Você quer me dar alguma coisa? Não gosto. Vamos botar pra cima? Ah, não. Só tem três bombas. Vou botar pra cima. Vem pra cima, eu tenho bomba. Aqui, ó. Já tem um comigo. Na onde? Tchau. 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 Eu tenho uma deitada aqui. Tchau. Ah, eu estou vendo. Você tá mal de lado! Seu quebra do copo! O que você está aqui no... Eu sei que ele tem que ver que isso é, mas... Eu vou te dar... Não vou te dar... Você tá drogando? Ai, é muito legal! Muito bom, né? O que você quer? Não tenho não Tenho Só isso Vem que é bom Ju Quer bom Porque eu tenho Lá pra outra casa Ai não Nossa Cadê eles? Não sei quem jogou granada de fumaça Acho que estão tudo lá atrás Vamos lá ver Pô, queria ficar em cima da casa Ai você ia querer demais, né? Ai você ia querer demais, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem cá, menino Não, mas eu estou indo Tchau Agora há um O que é que esse garoto quer comigo? Sou comprometida, meu bem Eu tenho Menininha, toma Muito Ih, menina, vai direto lá pra trás Tá bom, obrigada Eu tenho 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 Joga bomba, joga bomba Não, tem não É, tem sim Joga bomba Onde eu tô Eu tenho gelo, joga bomba Tá indo Acredito Atrás Ele tava aberto Ele tava aberto Com o braço Com o braço Vai, gente Agora vai, gente O que foi? Quer o que? Eu tenho Vamos fazer ela Não, aí vai lá e gasta Ai, não sei Por que tem mania de correio com a arma na mão? Ai, não sei por que tem mania de correio com a arma na mão? Bom, nós sabemos que são dois que estão contra a gente Eita Que bombinha Que bombinha Que bombinha Eu posso Cadê o veste? Aqui Dando com o dedo, dando com o dedo Boa, menina Dando com o dedo Eu vou ver se eu vou pegar o dedo